Dicas de beleza Excesso de oleosidade e resíduos prejudicam a cutis. Por isso, mantenha diariamente uma rotina de cuidados específicos. Alguns itens de make são indispensáveis em qualquer idade. Tenha sempre um bom lápis de olho marrom e um batom neutro. Aposte na praticidade do BB Cream 5 em 1. Ele uniformiza, minimiza poros, controla o brilho, cobre marcas e previne sinais. As dicas de beleza de hoje são oferecimento BB Cream Nivea.